Dentro desse veículo, um deles foi identificado como Edmilson Rosa Santos, de 30 anos de idade, popularmente conhecido como Mimi. E o curioso é que além desses homens que estavam no carro, foram encontrados também 2 kg de cocaína com eles. A polícia acabou desconfiando da situação e foi até a casa do Edmilson. E lá a polícia encontrou mais drogas. Foram encontrados 3 kg de cocaína. Vamos ouvir agora então as notícias da Rede Ricardo e depois a gente volta. E aí Eita, aqui está demais hoje. Muito bem, a gente continua aí ao vivo aqui na TV Segipto. Tivemos os Jogos Olímpicos aí, tudo ao vivo pela Globo. Mas você me acompanha agora com as notícias do nosso estado, 12 horas e 11 minutos. Vamos falar que a maioria dos servidores públicos está indignada com o parcelamento dos salários do governo do estado. Entre os policiais, entre os servidores, está os policiais civis. O sentimento não é diferente entre eles. A categoria deu sequência hoje a uma...